A Ednalva está doente há mais de um mês, não consegue nem ficar de pé por muito tempo. Com três dias eu achei que eu ia morrer na hora, né? Porque eu perdi minhas forças, doía muito minha cabeça, doía o olho, os ossos, tudo das minhas pernas, dos braços, tudo doeu. Eu fui no médico, tomei soro e me mandaram embora para casa. De lá para cá eu venho sofrendo dor direta. Praticamente a família toda teve dengue e suspeita de chikungunha. Um dos filhos ainda se recupera. Tive muita dor nas pernas, muita dor nas articulações todas, dor de cabeça. Ninguém aqui da minha família nunca tinha pegado dengue e do nada todo mundo pegou, foi horrível. Eles moram no Jardim Tancredo Neves, em Goiânia. Quase todos os moradores da Rua Pará também ficaram doentes. O motivo? Descuido presente em vários imóveis. Isso acontece não só em Goiás atualmente, mas em todo o Brasil. Nós entramos neste imóvel através de uma abertura de uma bananeira. Isso porque se trata de uma casa e de um lote. Ambos estão fechados depois que o morador morreu e ninguém mais veio tomar providência. Os vizinhos estão desesperados porque, segundo eles, a quantidade de mosquitos que sai daqui é muito grande. E o que a gente tem aqui no quintal? Lixo de todo jeito. A gente pode observar aqui capacete, tem galão, lata de margarina, de leite, copo, enfim, uma quantidade imensa de coisas que acumulam água e servem de criadouro para o mosquito da dengue. Os casos de dengue em Goiás cresceram quase 300% se compararmos os meses de janeiro a abril deste ano com os do ano passado. Nos primeiros quatro meses de 2021, o Estado registrou 30 mil casos, nove óbitos e quatro casos suspeitos. Só este ano, mais de 117 mil notificações foram registradas, 21 pessoas morreram e 129 casos estão sob investigação. O que pouca gente sabe é que existem quatro tipos de vírus da dengue. Dois deles circulam em Goiás. Teoricamente, cada pessoa poderia pegar um deles apenas uma vez. Mas diante de tanta gente doente, isso vai ser analisado. A Secretaria tem tentado confirmar essa possibilidade que as pessoas têm contraído esse tipo de dengue. O Estado de Goiás já está o predomínio de vários anos do mesmo tipo de vírus. No entanto, compete aí a Secretaria e alguns órgãos de controle fazer essa fiscalização para realmente a gente saber, por estudos e pesquisas, se as pessoas têm contraído o mesmo tipo de vírus da dengue. Coisa que até o presente momento a literatura não tem demonstrado para a gente. A média nacional é de 254 casos para cada 100 mil habitantes. Em Goiás, o número é cinco vezes maior e passa de 1.300 casos a cada 100 mil habitantes. Um fator que nós não podemos já citar é a baixa adesão da sociedade em ajudar o poder público, infelizmente. 90% dos criadouros hoje se encontram no domicílio. Então a sociedade precisa ajudar o poder público a conter o avanço dessas doenças. No bairro São Carlos, onde a Marcélia mora, 14 pessoas da mesma rua tiveram dengue. A gente está pedindo socorro porque é uma doença que leva à morte.